isso aqui não é aula, não é nada demais, é uma coisa que você pode fazer em casa tranquilamente esse ventilador ele passou um tempo parado e quando eu fui ligar o TUM, esse é o tipo de capacitor de partida esses enrolamentos aqui são dois enrolamentos geralmente existe o capacitor de partida devido à fase e as defasagens das tensões e correntes ele avança se ele avança atrasa 90 graus em relação à corrente dando aquele PUM inicial tirando a bobina da inércia quando ele está desgastado ele causa isso a bobina ela ora o campo magnético está positivo ora negativo ela fica nisso e elas não entram em acordo e o capacitor da só o START para ela ligar como ela não tem referência aqui aqui eu removi já esse coisa você vai precisar de uma chave dessa aqui removi o a tampa do potenciômetro é que você remove tá aqui o capacitor é um capacitor de 8.5 micro fara vou fazer a troca daqui a pouco eu mostro o resultado obviamente aqui não tem energizado que eu já cortei a alimentação que você só faz remover removeu 1 e 8 micro fara de micro fara de coloca o outro e o que você vai fazer é que você vai fazer o que você vai fazer é que você vai fazer uma alongada aqui no fio e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vou fazer a emenda com o mandatécnico, a eletrotécnica diz que você posiciona o silva a 90 graus, aqui rola. Pronto, aqui você isola. Isolou aqui, bonitinho, vamos ver se ele pega, ter a prova dos 30 agora, ver se ele continua fazendo aqui. Tem que pegar na tomada. Tem que pegar na tomada. Acabou o turno. Então pessoal, aqui quando o capacitor ele perde a capacidade de condução, não vai quer dizer que o ventilador esteja vindo não. Você trocou o capacitor, 5 reais, está funcionando. Fica essa dica aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.